Tribunal Distrital do Icusiambeno, segunda semana, a de alegação final da caso ofensa à integridade física simples, não se desconfia comete o seu arguido APB PJC SFPB no LAS, rassurulizado de NBALORON RONULU RECINAT FULANJUILU TINANE ROORAS TUCUTOLU LORAI. Tuir carta notificação de bezemensimo, tuir catac, razão tribunal a de julgamento a alegação final da caso, não é? Tamba juiz titular da caso, não é? Labele participa e a julgamento, não é? Tamba juiz titular, não é? Tamba juiz titular, não é? Participa e a atividade tomada de posse da secretária superior judiciais tribunal, não é? Enquanto juiz titular da caso, não é? Mac juiz Hugo da Cruz Pui, Ministério Público representa o seu procurador Pedro Batista na defesa Sira Macanesa Daniel Elono João Dún. Querido dos Santos, Xiemen.